Não levava uma vida fácil Mas eu era feliz Mas a vida é assim Como o clima pode mudar Ela se move, se transforma O tempo bom não dura para sempre E sempre que a felicidade é destruída Cheiro de sangue Isso que eu senti Eu vi minha família aniquilada em minha casa E minha irmã viva Mas também perto de morrer aqui Com a pior sensação daqui Eu não pude fazer nada E caminhando sobre a neve Eu vou ser congelado A cada passo o meu corpo fica mais pesado O caçador quer matar ela Eu vou tentar pará-la Pois ela é tudo o que me resta Eu imploro ajoelhado Mesmo que ela tenha se tornado um demônio A minha irmã nunca devoraria um humano Vou me tornar um caçador de demônios Eu vou trazer a cura pra ela É isso que eu proponho Então eu treino curucu daqui pra seu espadachim No monte sagiri por anos Mas falta algo em mim Tenho que cortar essa rocha Mas por que que eu não consigo? Mais seis meses treinando Obrigado, Mako, me sabito Nesse encontro com você Eu vi todas as atrocidades que você é capaz de fazer Então, Luzan, te mata é o que eu mais quero Eu juro que eu vou te caçar até as profundezas do inferno Esses seus laços não são verdadeiros Então não vou te entregar ela Não posso perder essa luta Você não sabe o que é um sentimento autêntico Não vai tocar na minha irmã Kimber Imokami Kagura Na reunião com os Hashiras eu vou ser julgado E a pedido de Oyakata Os pilares me aceitaram De dia, foco total De noite, concentração São 24 horas dominando essa respiração Próxima missão No trem infinito Eu devo me matar Pra quebrar esse feitiço Minha família nunca falaria isso Não ofenda as memórias deles Pois tudo isso que você faz é um lixo Então, graças ao Rengoku Salvamos todos que estão nesse trem Pensamos que tudo havia acabado Mas aparece a lua superior 3 Não importa quanto o Rengoku lute Ele fez de tudo pra nos proteger Deitado no chão não pude fazer nada Por isso que eu vi Rengoku morrer Sabe que eu vou lutar pra proteger Não importa o que você faça Eu vou te vencer A minha espada brilha tanto quanto um farol Porque sou o último usuário da respiração do sol Sabe que eu vou lutar pra proteger Não importa o que você faça Eu vou te vencer A minha espada brilha tanto quanto um farol Porque sou o último usuário da respiração do sol E na batalha do distrito Foi difícil mas vencemos E pra consertar minha espada Vou ir pra vila dos ferreiros Lentando contra a Rantengu Eu não posso perder Isso não vai acontecer Você não vai vencer E está amanhecendo O sol já vai nascer Nezuko exposto ao sol Mas ela conseguiu Sobreviver E pela minha marca ter ressoado A marca em outros caçadores Nós teremos que treinar Pra que assim possamos manter esse estado Passando de teste a post-teste Contra cada pilar E na mansão o boiachique Um ataque surpresa Que no final cada um de nós não conseguiu evitar Aquela explosão E ele foi queimado, viu? Comece o castelo infinito Com a morte do senhor Oyakata E na batalha com a casa Prever meus movimentos através do espírito de batalha Não importa o quanto eu me esforce Seus ataques são como uma Então vou me concentrar e manter a minha mente limpa Aquilo que o meu pai disse foi o suficiente Com isso eu pude enxergar o mundo transparente Já não nota minha presença Não pode me encontrar Então perca sua cabeça E no Kami Kagura Todos estão morrendo Eu só quero chorar Mas eu não tenho tempo Eu não posso hesitar Graças ao Seijurokan E o que estava escrito A dança do Deus do fogo Possui três estilos E mesmo que eu tente essa luta É quase um suicídio Eu só me esquivo dos seus golpes Por puro instinto É minha vez de atacar Mas fui fraco de novo Ser imprudente Me custou a perca de um olho Só que eu não vou ser um fardo Eu sei que consigo Não posso colocar vida do Gilson em perigo E mesmo sem visão Não estou impotente Eu vou cheirar o caminho diante Um mundo transparente Mas foi aí que de novo deu tudo errado Eu vou morrer Pelo seu sangue fui infectado Através de memórias do meu passado Eu pude ver a mágoa do primeiro usuário De tudo que ele fez O que não foi capaz Mas eu quero que a alma dele encontre a paz Ao mundo real voltei Não vou deixar que toque nela Eu vou te matar Beneficei o EGS Então game agora Hinokami Kagura Agora eu sei como te derrotar As doze formas unidas vão se conectar E vou usar o máximo até que eu possa aguentar Mesmo no meu limite não paro de respirar Farei o máximo que eu puder agora Essas formas foram criadas pra ser usadas assim Então farei em ciclo essas doze formas Mesmo estando no meu limite vou dar o máximo de mim Eu vou fazer minha espada vermelha Cheguei ao ponto em que você não pode me acompanhar Uma hora pra amanhecer Então tenho que aguentar Graças a droga de Tamayo eu pude te acertar Fui salvo por Igurosan perto de ser derrotado Que pra me proteger ele teve seus olhos cortados Mesmo com ele envelhecendo ele continua mais rápido Mesmo com ele enfraquecendo nós continuamos mais fracos As marcas que o primeiro usuário deixou no seu corpo estão aparecendo Ele está nos guiando para a vitória então é só questão de tempo Não pode esconder mais os seus ferimentos E é por você estar enfraquecido Você do sol você está correndo Você não tem orgulho então tá fugindo Ele está morrendo em nível celular Não consigo me mexer não posso respirar Então vou controlar essa transformação Mesmo que eu morra eu vou usar essa respiração O sol está te queimando Não estou mais respirando Agora não sou mais humano Eu conquistei o sol Me tornei um demônio Que meu braço se regenere eu vou matar todo Me torne um oninho mais forte O sol não afeta meu corpo Eu não sinto sentimentos Não sinto mais dor ou pena E não sou que incitar Repedi pra perder a cabeça Se caiu a minha volta não vou me parar Mesmo sem controle a minha irmã não vou matar Eu tenho que resistir E foi você que me ajudou Me abri com o antidotor Obrigado canal Finalmente tudo acabou O mundo está em paz outra vez Essa batalha terminou E isso tudo graças a vocês Sabe que eu vou lutar pra proteger Não importa o que você faça eu vou te vencer A minha espada brilha tanto quanto um farol Porque sou o último usuário da respiração do sol Sabe que eu vou lutar pra proteger Não importa o que você faça eu vou te vencer A minha espada brilha tanto quanto um farol Porque sou o último usuário da respiração do sol Eu sonho com um futuro brilhante Desejo que todo mundo terá um sorriso no rosto E que todos vivam vidas felizes Eu espero que esses dias de paz e tranquilidade Continuem pra sempre Nunca desista Nunca fuja Eu sempre fiz o melhor que podia a todo momento Eu nunca teria vencido sem a ajuda de cada um de vocês Viver é um milagre por si só Por favor, vivam a melhor vida que vocês puderem Meus queridos amigos Viver é um milagre por si só